Corre pra bola! Ítalo, na cobrança, defende Iago Haas, o rebote, tira a zaga da Tuna! Olha o Ronald, pega na esquerda pro Ítalo, defendeu o goleiro Iago! Faz uma grande defesa ao goleiro da Tuna... Foi lá pra pressionar o Iago, foi no drible ali, a sangue frio, o goleiro da Tuna... Ainda ele, na frente pro Chaporan, com liberdade, olha o Chaporan! Iago! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.